Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, vocês já tão sabendo que o filho do Flavinho do Grave nasceu? É moço, o Taylon, o Taylon Henrique moço, nasceu esses dias moço, e o pessoal tá tudo alegre com o nascimento dessa criança moço A Patrícia é esposa do Flavinho do Grave, nem se conta, é a mãe né? E sem contar também com o Simon, que tá super pulando de alegria, porque ganhou um irmãozinho novo E o pessoal da mídia rapaz, já tão fazendo sucesso com o nome do menino Rapaz, o menino já nasceu fazendo sucesso, é Taylon Henrique pra todo lado É Taylon Henrique daqui, é Taylon Henrique dali, e o sonho é no doze Flavinho do Grave, oficial, esplanando a concorrência